O cara caiu pro Badoce, vou cair no metal aqui, doido Tem uma arma aqui, velho, mas não tem arma aqui não Eu vou sair de fogo pro Antique Embaixo do Acelite Tô ligado Tô morrendo Ah, velho, tem que formar, mano Dois caras aí, velho Tem um no azul Aí, ó, tem esse aí, tem dois em Badoce, mano Os caras tá tudo aí, velho Embaixo do Acelite tem dois, velho Tem um no Antique Tá todo lado aqui, velho, né, sapou O cara correu de mim, correu Morri, velho, cai lá no... Como é que acerta, doidinho, com essa miséria Embaixo do C, mais Embaixo do C, Leandro, o cara tá, velho Não tem bala, não tem arma, fazer o que? Tem nada, velho Tem um lado com a força no arma Tem nada Nem arma Bater frente a frente com esses caras com essa arma Esse tá morto, velho Morre, desgraça Tô carregando essa motoca aqui, velho Pula lá e leva aquele doidinho pro caralho O Barça dele tá aí lá, ó O cara tá ganhando a moeda do Light Olha lá, foi lá pegar, tá pegando aí, tá? Olha lá, na direitinha É a sua Olha lá É um cara do meu lado aqui também, velho Só não quer tá, não Vamos! Finaliza os três A boca O Blue matou três caras com a muscretona, velho É bom, 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 bom Fui lhe fazer um café Aqui em três Aqui em cima de uma mata É, assim, desse aqui o carboco fica cinco dias acordado, velho Você viu que o cara tava da antiga de morro que não cedo aí, lá? O cara é doido, o cara tá lá em cima do antigo, lá no prédio do Blue de morgue, velho Acho que tava querendo só te assustar, velho Acho que tava querendo só te assustar, pra você escorrer, é Deus Calma aí, Light Oh, meu Deus Em cima do metal, pra da igreja, dentro do azul, tem dois Um, sei lá Tem sangue não, doido? O Blue tá com onze branquinha aqui pra te arrumar Pera aí que eu tô indo por aí, Light Você tá onde? Tem bala, Blue Tem balinha Pera aí, de brola aqui E tem um debaixo de mim, um na branca, um na igreja e um na caixa d'água, se não me engano Você tá no primeiro ou no segundo andar? Olha lá, olha lá Olha o cara lá, piscando debaixo do prédio do fogão, velho Olha o outro na rua O cara matou ele, Blue, matou ele, esse cara aí, ó Olha o outro, gente Olha o outro, gente Olha o outro Oh Tirou um tirão de mog na cabeça dele Não tem mais grau pra subir e salvar o mano Tá aí, tá aí Tá sem bala, só tem uma bala na mog Eu tô no segundo andar, atrás da porta Se der, né Eu tô de boa O sangue tá furto Deixa a porta Segundo andar Segundo andar, atrás da porta E vai levantar os caras, hein Pula a janela Tirão de doze na canela Toma no rabo Ah, aí, aí Tem muita lá, velho Nossa Crença Pai, velho Essa desgraça desse rivetão não é de verdade cair não, velho Que rogu...